Meus cumprimentos, Sr. Márcio Santiago de Oliveira, pela sua explanação. Desejo cumprimentar os demais poentes, a sua Excelência Senadora Lídia Sida Mata e a todos os presentes. Falará agora a Sra. Flávia de Matos, Diretora Executiva do Fórum de Operadores Hoteleiros. Em representação, o Sr. Roberto Rother, Presidente do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil. Vossa Senhora tem os 10 minutos e mais 15, se o desejar, como prorrogação. Muito obrigada, Senadora. Tem Vossa Senhora a palavra. Primeiro, gostaríamos de agradecer por essa oportunidade de falar numa mesa tão distinta, Eterno Presidente da Embratur, Edu, Márcio, Grande Companheiro, Presidente. Eu estive na Embratur, eu trabalhei na Embratur, trabalhei em projetos da Embratur e na Embratur no período de 2004 a 2010, e hoje estou na iniciativa privada, atuando diretamente com as redes hoteleiras do Brasil, que representam 28% do mercado em termos de apartamentos, em termos de quartos, unidades habitacionais, que a gente chama. E é com essa experiência que a gente gostaria de trazer aqui, propor aqui, na realidade, uma reflexão bem importante. Quando a gente está na gestão da Embratur, a gente não tem clareza dos impactos que a gestão de um ente governamental tem na iniciativa privada. É só quando a gente tem a experiência de ter estado nos dois lados que a gente, de fato, compreende que impacto que isso pode ter. E é nesse sentido que isso já foi falado aqui, tanto pelo Eduardo Senovics como pelo Marcio Santiago, a gente precisa participar, a iniciativa privada precisa participar da gestão do turismo brasileiro, sobretudo no que se refere à promoção turística. A gente sofre diretamente os impactos de cada gestão. Então, assim, a gente não pode mais correr o risco de ter na gestão da Embratur lideranças que se ocupem de tratar da iniciativa privada de forma equivocada. Nós precisamos ter algum poder de votar ou de contribuir para esse processo de planejamento das ações, de priorização do uso dos recursos. Quer dizer, os recursos são escassos? Sim, a gente sabe que os recursos são escassos. Na iniciativa privada, eles são escassos da mesma forma. Como é que a iniciativa privada lida com isso? Priorizando. Então, trazer um pouco dessa experiência de gestão da iniciativa privada para que os impactos da promoção turística sejam efetivos para que a iniciativa privada possa se beneficiar. Porque, como bem disse a senadora Ana Amélia, nós somos os protagonistas do turismo brasileiro. Então, a gente precisa ter voz nas decisões que são tomadas e que têm impacto direto na gente. Era só essa a nossa contribuição. Eu gostaria de ouvi-los mais a respeito desse nosso pedido, dessa nossa necessidade. Obrigada. Nós gostaríamos de ouvi-lo a mais, mas foi o suficiente, não é? Eu gostaria de falar com a senadora Líndice. A gente aprende a ser sucinto, né? Por hora, passemos agora o período de debates. Eu consulto a eminente senadora Líndice da Matos e desejo fazer algumas indagações. Tem em V. Exª a palavra. Bom dia a todos. Peço que me desculpem o entra e sai. É uma coisa típica da nossa atividade parlamentar, embora estranha àqueles que nos visitam. Hoje nós temos três comissões funcionando nesse mesmo horário. Eu tinha um compromisso de dar presença e, se possível, participar de uma votação na Comissão de Direitos Humanos, além de uma gravação para um colega que está se afastando do Senado. Mas tive a oportunidade de ouvir, tanto pelos meios de comunicação da Casa, os depoimentos, quanto aqui uma parte. Sinto muito não ter podido ouvir no conjunto. Mas do que ouvi, principalmente, da exposição de Márcio, que peguei os pontos que ele destacou, fui a mais prejudicada em relação à fala do nosso presidente Flávio Dino, que, com essa experiência que já adquiriu na Embratur sobre turismo, sobre promoção de turismo, certamente poderá desenvolver todas as potencialidades do seu estado do Maranhão nesta área, que ainda é muito pouco explorada. Mas eu queria destacar umas coisas, porque andei conversando também nessa área nossa, do turismo. Aliás, a semana passada, participei da posse da nova diretoria da BIH na Bahia. E lá voltamos a tratar de um assunto que eu acho que é importante que possamos tratar novamente e sempre, que é a relação do mundo empresarial, do chamado trade turístico, com a política, com a sua articulação com o Congresso Nacional. E aí, naquela tabelazinha, naquela exposição de Márcio, ele destaca recursos financeiros e articulação política, no mesmo item. E acho que está muito bem colocado, porque eles andam juntos. Você não pode, num orçamento de uma nação, exercer uma pressão numa disputa, que é uma disputa de prioridades, uma disputa de louco, cada setor puxando para o lado, a necessidade de cada área, sem que nós estejamos organizados, organizados e articulados. E eu acho que o trade turístico também tem pecado muito nesta discussão. Havia, há algum tempo atrás, que resultou na criação do Ministério do Turismo, uma articulação forte com a Câmara, com a Comissão de Turismo e Desporto da Câmara, que fazia, todos os anos, um encontro, senador Rubem Figueiró, que era o Sebratur. O Sebratur. Desta organização do Sebratur, que era o encontro anual da Câmara dos Deputados com o trade turístico, tendo como destacada a articulação da CNC, resultou na criação do Ministério do Turismo, da presença forte do mundo político, dos candidatos, do compromisso dos candidatos com a estruturação do Ministério do Turismo. Ora, nós precisamos fazer com que isso avance, não dar um passo atrás. E nós demos um passo atrás. Nós, quando quero me referir ao conjunto das articulações empresariais em torno disso, e a própria Câmara, que, no ano passado, já não tivemos condição, esse ano já não tivemos condição de realizar o Sebratur. E isso é um dado do nosso enfraquecimento, porque ele não foi superado por uma articulação maior na área do turismo, que nos levasse a ganhos, a conquistas maiores, a conquistas, inclusive, de novo, orçamento. E isso tudo está centrado na falta de articulação. É muito difícil para um ministro só, de uma pasta que tem um pequeno recurso, sustentar a pressão de um Ministério do Transporte, num país que tem como prioridade o investimento na infraestrutura logística, tendo até como pano de fundo também o discurso do turismo, mas o discurso, em geral, das melhorias das condições da sua produção, com um país que tem um grande déficit na área de saúde e uma pressão extraordinária, inclusive, faço parte desta, todos nós fazemos parte desta, de aumento de recursos para a área da saúde, com o déficit que temos na área de educação. Então, se nós não colocarmos o turismo como prioridade, ninguém o fará. E se os agentes, se o mundo empresarial não compreender que o orçamento da Embratur, o orçamento do Ministério do Turismo é fundamental para também ativar parceria com esse mundo empresarial, nós não conseguiremos. Isso é um jogo de forças. Eu me queixava muito, quando era presidente da Comissão de Turismo, e pude iniciar essa relação mais aprofundada com o setor, Flávio. A Bave é um congresso internacional, de toda a América do Sul, com uma força extraordinária. Nós entrávamos e saímos da Bave sem uma grande reivindicação, sem nenhuma grande conquista. Era o momento da presidência da Bave, eu estou dizendo a Quirino aqui, porque eu já disse a ele, inclusive, de maneira forte, quando ele participava daquela diretoria. Nós íamos para lá, às vezes mobilizávamos ministros, senadores, deputados, e apresentávamos uma agenda totalmente internalizada do setor, e, em geral, a política, com ataques fortes à política, e é um político. O que é isso? Qual é o chamado de articulação que nós podemos fazer disso, fazer com isso? Há uns dois anos atrás, face à crise que nós estávamos vivendo, fizemos umas articulações com a rede hoteleira das grandes hotelarias de bandeira internacional. A BIH faz seu esforço. Na verdade, hoje é uma disputa na formação da confederação, do turismo. Então, em vez de nós estarmos articulando-nos mais, nós estamos nos desagregando mais e tendo menos uma proposta, uma bandeira em torno do turismo. Nós discutimos aqui algumas vezes. O presidente Flávio Dino, que hoje falou novamente da dotação orçamentária aprovada na LDO para 2014, fica sozinho, falando sozinho. Os empresários, grande prazer ter aqui o nosso presidente, os empresários do setor, eu não vejo dar uma palavra de apoio, uma reivindicação que só pode ajudá-los, que se trata da promoção do Brasil no exterior. Nós temos discutido todo o debate que tem aqui em relação ao turismo. Quem assiste já deve estar chato da minha fala, porque todo aí eu digo, o Brasil está errando na definição da sua política de promoção, conforme, inclusive, a opinião de todos vocês. Nós estamos com um grupo gestor relacionado com o Ministério do Esporte, que nada tem a ver com a Embratur, que é a empresa que tem conhecimento acumulado nisso, que hoje está na moda dizer expertise nisto. Então, o setor não se reúne para pedir uma audiência a presidente da República ou a ministra da Secretaria, a ministra da Casa Civil, para dizer, olha, o setor discorda, o setor acha que devia ser desse jeito. Pode não ser ouvido, mas se mobiliza e se coloca. Então, eu acho que é preciso sair de uma posição de queixa do empresariado na área do turismo para uma posição de mobilização organizada. Eu me lembro que aquele encontro que tem todo ano no Rio, não, em São Paulo, que é feito... Não, 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 é feito por uma das nossas mídias... Panrotas. Panrotas, meu querido amigo Guilherme. O Panrotas. O Panrotas faz um esforço de colocar o político para participar daquilo, de envolver, de convidar sempre. É um esforço, mas há uma grande dificuldade no segmento como um todo de entender a relação disso. E no orçamento, quando chega perto do período orçamentário, você só vê os grandes empresários desse país se mobilizando em torno dos projetos macro do seu setor para articular-se com os segmentos políticos, os deputados, a Câmara do Deputado, as bancadas estaduais para ver os investimentos nos seus estados. Isso nós não ouvimos nem vemos na área do turismo. Eu sempre digo, toda vez que fui defender uma emenda de bancada para a promoção turística na Bahia, e digo na Bahia, que é um Estado considerado por todos, que compreende a importância do turismo. Isso não corresponde à verdade. Quem compreende a importância do turismo é o governador, é o secretário, são alguns segmentos minoritários no governo. Você tem uma dificuldade enorme de fazer com que o conjunto do governo, com que o planejamento do governo leve em conta isso. E a bancada de parlamentar compreende isso na medida em que está posta, com prioridade ou não. Então, também tende a não compreender. Então, se nós não colocarmos, nós nunca aprovamos uma emenda de bancada para a promoção do turismo na Bahia, que é uma emenda de 10 milhões. Toda vez que eu propus e propus como deputada há quatro anos, todas as vezes foi considerado que não era uma questão prioritária, era mais importante investir na... Quando chegava na hora do São João, aí enlouqueciam todos os deputados atrás do governo, para ver se tinha... De onde é que tirava esse dinheiro de promoção, para poder viabilizar. Sem falar no preconceito existente na mídia do sul-sudeste, com a promoção turística, a promoção do São João do Nordeste, considerado pela mídia uma coisa absurda, ressaltada. Já vi a mídia atacar o Ministério do Turismo diversas vezes pelos recursos gastos em promoção do São João do Nordeste. Eles só não sabem que o São João do Nordeste promove uma mobilização da economia dos estados nordestinos extraordinária. Fala-se do Carnaval da Bahia como se fosse a festa que mais produz e movimenta a economia da Bahia. Não é verdade. É a que mais movimenta a economia de Salvador. A economia da Bahia é movimentada no contexto do entretenimento pelo São João, pelo São João, que existe e que acontece nos 417 municípios do Estado, do início de junho até julho. Você tem os festejos juninos concentrados, é assim, provavelmente, em Sergipe e em alguns outros estados do Nordeste. Então, a promoção tem mais preconceito ainda do que a infraestrutura turística. Porque a infraestrutura turística virou pretexto para tudo. O próprio Ministério do Turismo. Quando não há no Ministério do Turismo uma definição mais clara de onde investir na infraestrutura turística, fica mais fácil ainda. Então, o deputado acha assim, não, eu conheço alguém no Ministério do Turismo, vai ser mais fácil eu liberar a minha emenda no Ministério do Turismo. Aí põe uma emenda lá de 250 mil, que é agora o mínimo que pode colocar para uma infraestrutura numa cidadezinha que não tem grande potencial turístico, e pronto. E aquilo vai se somando, somando, somando aos recursos do Ministério do Turismo e se passa a impressão que se está investindo em infraestrutura turística no Brasil, o que não é verdade. Ontem nós estivemos no Ministro Gastão, eu pude estar com um consórcio que se formou na Chapada Diamantina da Bahia, que é uma área belíssima, todos conhecem, de nove prefeituras em torno ao consórcio do caminho, na verdade, do garimpo, o consórcio daquelas cidades que antes tiveram atividade do garimpo e que hoje são todas cidades com grande potencial turístico no nosso Estado pela sua riqueza natural, pelas suas belezas naturais. E eu vi com satisfação do Ministro que ele vai priorizar, a partir do próximo ano, o investimento em infraestrutura turística naqueles consórcios, primeiro em consórcios, segundo nos consórcios que apresentarem, que tiverem plano diretor do turismo daquele consórcio. Já é alguma coisa, já é muito melhor, já é muito bom que possa ser assim, que a gente possa, já com um orçamento tão pequeno, nos damos ao luxo de picotar o orçamento, ao bel prazer. Então, prioridade é uma palavra que não existe, porque não tem foco, não há um foco para o plano de turismo no Brasil. Se houvesse esse foco, nós teríamos que a Presidente da República saber qual é esse foco, o Ministro do Planejamento saber qual é esse foco, o Congresso Nacional saber qual é esse foco, todos sabermos qual é o foco no investimento da infraestrutura e no investimento da promoção do turismo, o que não há, o que ninguém sabe. E não é uma culpa dos gestores, dos ministros ou do Presidente da Embratul, é do conceito, da concepção e da nossa desarticulação também do setor, porque nenhum setor também puxa esse foco. Nós estamos, quem está nos dando foco é a Copa. A Copa está dando esse foco e ela tem esse objetivo, e é por isso que ela tem importância. É exatamente porque pode dirigir, mas ela dirige para um momento. Nós precisamos redefinir. Eu, particularmente, acho a FIFA uma antipatia. Acho que se se discutisse, se fizesse um estudo de imagem da FIFA, eu acho que a FIFA devia sentar no divã da psicanálise, porque ela está completamente dissociada da, digamos assim, da opinião pública, e imagino que do Brasil e do mundo, porque não pode existir alguém que goste que o outro chegue e atue como um interventor no local. A política de relacionamentos que o empresariado tanto fala não existe na FIFA. A FIFA atua como uma delegação de colonizadores que chegam num determinado país com suas opiniões e fazem uma intervenção. E nós vamos ter, digamos assim, os resultados da Copa muito mais pelo trabalho do setor, do empresariado, do povo brasileiro, do governo brasileiro, dos governos diversos, atuando na mediação do que pela FIFA. Se fosse pela FIFA, o povo brasileiro ia sair com ódio do certame da Copa do Mundo, sem falar que alguns segmentos já expressaram a sua rejeição a esse tipo de participação. Então, eu acho que está chegada a hora de nós buscarmos organizar, e esse é um desafio que o empresariado brasileiro tem também, os conventions, com tudo o que fazem, as organizações, a hotelaria, as agências de viagem, de sentar e ter uma proposta, uma agenda do turismo nacional. E este é o momento, porque é o momento da Copa do Mundo em transição para as Olimpíadas, que mesmo que mais concentrada, também tem a sua importância geral. Então, eu acho que é preciso que a gente mantenha uma posição de debate mais aprofundado com o Parlamento brasileiro, e que seja uma busca do empresariado, do setor organizado do turismo, e não apenas do Parlamento, como eventualmente ocorre com essas audiências que fazemos aqui, etc. Claro que tem contradições, claro que vocês reivindicam uma menor taxação do setor aéreo, e nós reivindicamos um preço de passagem menor. Onde é que nós vamos encontrar o ponto de equilíbrio? É preciso encontrar um ponto de equilíbrio, porque só num jogo do ganha-ganha que a gente pode caminhar. Um perde-ganha não é bom nem para um nem para outro. Então, nós precisamos fazer isso. Eu acho que há um esforço agora do desenvolvimento da aviação regional, há um esforço de fazer isso. Há um esforço com a Copa também de qualificar melhor os aeroportos brasileiros, já finalizo. Eu tenho destacado até a minha satisfação em ver como o aeroporto de Brasília está caminhando rápido a sua mudança. Não tenho dúvida de que está caminhando. E me preocupa, já tive audiência com o presidente da Infraero, me preocupa a situação do aeroporto de Salvador, porque lá a obra anda a passos de cagado, a passos de cagado. Aquilo é um absurdo, o que está se fazendo com a Bahia, o que a Infraero está fazendo com a Bahia. E estou dizendo aqui porque já disse lá, já procurei. Não é possível isso. E quando a gente procura saber, é falta de infraestrutura, isso é contra a Infraero. Eu fico achando que é uma sabotagem de alguns para logo depois viabilizar. Ah, vamos também abrir a privatização do aeroporto. Porque não é possível que uma obra em Brasília, que tem um aeroporto com a concessão, e uma obra na Bahia, a diferença seja tão grande, tão extraordinária. Eu ainda não tive tempo de fazer uma visita aos outros aeroportos que estão sendo modificados, reformados pela Infraero e pelas outras empresas também, para ver o ritmo. Há muito tempo que eu não tenho ido no Guarulhos, mas eu não tenho dúvida. Toda semana eu viajo para Salvador e para Brasília. E a diferença de ritmo desses dois é impressionante. É impressionante. E não é possível continuar assim. Não é possível que a Infraero não tome providências para dar ritmo às obras dos aeroportos, especialmente de Salvador, que é um dos principais aeroportos do Brasil. Não dá. Não dá. Então, pensar em Copa, ter meta para a Copa e não estar em cima disso, não é possível admitir-se. Então, o esforço de fazer o investimento em promoção, em atrair o turista, ele se reverte num esforço negativo, porque aqui o turista chega e vai encontrar uma situação decepcionante. Eu não quero uma situação decepcionante para o turista por uma simples razão, porque eu quero que ele volte. Mas o que eu não quero mesmo é uma situação decepcionante para os brasileiros, que são aqueles que estão pagando os investimentos nesta Copa, que estão pagando os investimentos nos aeroportos, seja nos aeroportos diretamente pagos pelos recursos do povo brasileiro, orçamentário do povo brasileiro, seja os recursos emprestados pelo povo brasileiro, através do Banco de Desenvolvimento ou outros, para que essas obras se desenvolvam. Então, é preciso uma outra postura em relação às metas que nós definimos para a Copa. Não as metas que a FIFA definiu para o que é que ela vende e o que é que deixa de vender, mas as metas que o governo brasileiro definiu para preparar o Brasil para a Copa, para que os brasileiros possam viver melhor no Brasil após a Copa. Posso entender que essa Copa significou alguma coisa para nós por conta disso, por conta disso, e não da arrogância da FIFA. Obrigado, senadora Lice da Mata, por sua contribuição inestimável ao debate em torno das questões que culminaram com a realização dessa audiência pública. Vossa Excelência, como ex-prefeita de Salvador, e uma das mais prominentes senadoras desta Casa, conhecedora profunda da economia nordestina, com enfoque especial para o turismo, já que Vossa Excelência é de Salvador, deu uma verdadeira aula de conhecimento e de grande identificação com esse problema do turismo nacional.